O Ipeia, aquela árvore linda, bonitona, sabe? Pois é, caiu em cima de uma casa. Lá na rajadinha, que era rural ali de Plana Altina, pensa em uma estraga, a bagaceira foi grande. A planta atingiu a sala e a cozinha também. E por sorte, ninguém se virou nessa treta toda. Mas agora, a vítima aí quer que o responsável pague os prejuízos. Quem é o responsável? O vizinho. Veja aí. Já pensou estar tranquila em casa? E do nada, uma árvore cair no telhado? Parece até mentira, mas isso aconteceu durante uma tarde chuvosa na residência da Dona Josenilda, na zona rural em Rajadinha 3. A situação da casa, eu nem preciso dizer o quanto é impressionante. Vocês aí de casa já conseguem perceber. A Dona Josenilda estava preparando um lanche para a neta de 12 anos aqui na cozinha. Quando o primeiro pedaço da árvore caiu aqui nesse buraco. Ela então pegou a neta para protegê-la, né? E saiu correndo aqui em direção à sala. O problema foi que quando ela chegou aqui na sala, pode ver que o outro pedaço da árvore estava caindo aqui desse lado. A gente até consegue ver quanto estrago foi feito aqui nessa sala. E ela então ficou aqui acuada nesse cantinho com a neta, sem saber para onde ir. Decidiu então, mesmo com toda essa destruição aqui nessa sala, sair por essa porta, pela porta de saída aqui da sala. O problema foi que a chave não estava aqui nesse local. E também, com toda aquela bagunça, não tinha como encontrar a chave. Elas então tiveram aí mais um problema, que foi conseguir sair da casa. Foram então para o quarto. O problema é que o quarto estava completamente alagado. E aí se lembraram que lá nos fundos tem uma porta. E aí que elas conseguiram então fugir por essa porta. E em seguida, começaram a gritar por socorro. Fui muito medo, porque eu estava com a minha neta na cozinha. Aí de repente, eu estava fazendo o lanche para ela no fogão. De repente, eu vi aquele gado de árvore, aquela árvore caindo por cima da gente. E aí eu saí correndo, puxando ela. E ela gritando, desesperada. A gente correu para a sala, da cozinha para a sala. Quando nós chegamos na sala, estava aquele pezão de árvore caindo, entrando também para dentro. Então a gente ficou ali parada no meio da porta, as duas agarradas, uma com a outra gritando. Gritava, a gente gritava e não aparecia ninguém. E só teia quebrando. Então foi um momento de muito desespero para mim. Muito desespero. Eu nunca vi uma coisa parecida com isso na minha vida. Tenho pressão alta, tenho diabetes. Daí para cá, é só tontura. Desde essa hora eu estou sentindo muita tontura. E desespero mesmo, desespero. Porque eu estou desempregada e eu vendo minha casa nessa situação, que eu levei muito tempo para construir. E graças a Deus que tinha mais dois netos e meio aqui dentro de casa, eles tinham acabado de sair. Um de dois anos e outro de sete anos. A árvore que caiu era da casa do vizinho, que já havia sido avisado sobre os riscos. Eu já tinha falado com ele já duas vezes. Eu chamei ele. Outro dia caiu um pedaço da árvore em cima da telha. E aí danificou os fios de energia. Aí ele apareceu, eu conversei com ele, pedi para ele, para que ele tirasse essas árvores que estavam danificando aqui. Ele disse que estava muito ocupado, não poderia vir agora resolver isso, que era para mim dar um jeito de arrumar alguém para tirar essas árvores. Eu falei para ele que não dava para mim tirar, porque além de eu não poder entrar na casa dele e cortar as árvores, tem que ter licença para cortar essas árvores. E mesmo com tudo destruído, móveis, televisão, fogão, sofá, o responsável pelo estrago disse que só vai pagar o telhado da casa. Ele disse que vai dar a telha, que vai... Arcar só com a telha, mas ele não falou que vai arcar com nada. Mas essa advogada afirma que ele é obrigado a ressarcir os danos causados à vítima. O proprietário do imóvel onde está situado a árvore e essa de alguma forma causar prejuízo à pessoa ou propriedade vizinha, propriedade essa limítrofe, ele é obrigado a indenizar na integralidade dos prejuízos causados. Esses prejuízos, se superarem 40 salários mínimos, eles deverão desafiar uma ação na esfera comum, não será objeto sequer de ação em juizado especial. Ainda de acordo com a advogada, como o vizinho já sabia do risco, este caso pode ser configurado como crime. Pela conduta também, é possível que a autoridade policial possa enquadrar aí por uma responsabilização na esfera penal, uma vez que colocou em risco a saúde, a vida de outro e a perigo direto e iminente. Agora, a dona Josenilda só quer o cantinho dela de volta. Ela está desempregada e não tem condições de arrumar a casa. Eu tinha acabado de reformar ela porque ela estava toda danificada e eu fui na madeireira, comprei o material, todos comprei isso para pagar aos poucos. Aí eu estava trabalhando na casa de um casal de idosos, eles também me ajudaram muito quando eu fui reformar. Aí eu estava pagando o material que eu comprei, já tem duas prestações ainda para mim pagar. Eu não tenho mais dinheiro para terminar de reformar ela novamente e eu peço alguém que puder me ajudar, alguém que puder me ajudar, me dar uma força em material, material de construção. Vai ser bem-vindo e eu vou agradecer muito. Pronto, está aí, gente. Vocês viram, quem puder ajudar a dona Josenilda com materiais de construção, é só entrar em contato pelo telefone dela que está na sua tela. 9, 2, 10, 8, 5, 8, 1. Prejuízo é grande, né? O cabra, tu devia pagar esse prejuízo, viu? Vem que eu dou um recadinho para vocês. Quer reformar, decorar ou construir o seu lar, gente? Então passe já na obra lá, viu? É a maior rede de lojas.